No fim da manhã desta terça-feira, um caminhão carregado com plástico moído para reciclagem tombou na rodovia, no trevo que dá acesso à cidade de Arapongas, próximo ao Conjunto Arnaldo Busato, ao tentar fazer uma conversão. O veículo de carga estava com aproximadamente 6 toneladas. Ninguém se feriu na situação, mas a carga ficou espalhada pela via e dificultou o trânsito no local. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para dar suporte à situação. Por volta das 10 horas da manhã, nós fomos acionados para dar atendimento a essa situação, onde no local entramos em contato com o motorista do caminhão e ele nos informou que seguia ali pela estrada do Caramuru, indo em direção à Rolândia, a Apucarana, e quando foi realizar a conversão para entrar na rodovia, ele perdeu o controle do veículo e acabou mesmo por tombar devido ao grande peso, tanto do veículo e da carga que ele transportava. Bom, Tenente, como que ficou a situação ali da pista? A carga atrapalhou o trânsito, movimentação, fluxo de veículos? O caminhão levava uma carga de plástico, então quando ele tombou, a carga se espalhou ali pela via pública, então os policiais foram até o local para auxiliar na retirada desse material, para posteriormente a empresa também retirar o restante. Bom, o motorista, ninguém ficou ferido nessa situação? Não, graças a Deus aí ninguém ficou ferido, não teve nenhum ferimento, só o caminhão que sofreu alguns danos em virtude da queda e a carga, que alguma parte dela pode ter se perdido ou deteriorado. A carga foi retirada durante o período da tarde pela empresa responsável.